Em 2011, a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, investiu mais de 2 bilhões e meio de reais em novas contratações. Uma demanda de mais de 9 bilhões de reais. Para a FINEP, os números expressivos se devem à reorganização dos processos, que permitiu reduzir em quase 60% o tempo médio de análise e aprovação dos projetos. Para o ano que vem, a FINEP prevê, entre outras medidas, a criação de programas estruturantes em oito áreas estratégicas, que estão incluídos no Plano Brasil Maior e em outras políticas de governo, como petróleo, energia e defesa.